Salve meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, trazendo todas as informações do mundo rodoviário de passageiros. Meus amigos, ontem à noite eu recebi uma informação de um seguidor, de um fã do canal Pronto Falei, um parceiro, amigão, e ele trabalha na Suzantur. Ele me deixou um pouco preocupado e encafufado, sem saber, sem, sabe, ter noção do que estava acontecendo. Mas a verdade é que eu fiquei bem confuso com a notícia que ele me deu. E claro, eu não vou falar o nome dele para preservá-lo, não vou falar a linha que ele atua também para preservá-lo, mas a informação que ele passou para mim é a informação que me deixou arrepiado, viu? Arrepiado. E eu vou trazer para vocês aqui, logo após a vinheta, essa informação e eu quero a opinião de todos vocês. No campo aí de comentários, deixe a sua opinião. Mas antes, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Você que não segue a gente lá no Instagram, siga a gente lá também. Sempre posto novidades lá no Facebook também. Algumas pessoas estão perguntando sobre TikTok, se eu tenho TikTok. Olha, eu acho um horror esse TikTok, não tenho previsão, não tenho pretensão de ter perfil lá nessa rede social. Tinha, mas eu acho uma bagunça chinesa, né pessoal? É um produto chinês e assisto. Vejo vários vídeos, adoro os vídeos do TikTok, mas eu não acho uma plataforma segura para se fazer um perfil. Então, TikTok não teremos perfil nessa mídia social. Mas no Instagram e no Facebook, com certeza, tem o nosso perfil. Procure lá, está aparecendo aqui na tela o nosso perfil. Só você procurar lá e nos seguir. Mas antes, vou soltar a vinheta para eu falar para vocês o que eu fiquei sabendo ontem à noite. E logo que eu fiquei sabendo, eu fui atrás para saber. Solta a vinheta. Meu amigo, minha amiga, ontem à noite eu fui surpreendido com uma informação que até então ninguém havia divulgado. Ninguém divulgou, na verdade. Talvez esse seja o primeiro canal que está divulgando essa informação. Esse amigo meu, ele é motorista da Suzantur, tá? Ele dirige aí os amarelinhos. Ele foi fazer o embarque dos passageiros e se deparou com alguns passageiros que haviam comprado passagem pela Buzer. Eu não estou brincando. Pela Buzer. Ele também estranhou. Peraí, mas deixa eu ver aqui. Buzer? E ele viu lá direitinho passagem emitida. Razão social, Suzano, transportes, tal, tal. Em cima, o Itapemirim, tal, o Caissara. Ele falou assim, rapaz, será que está tendo uma parceria entre a Suzano e a Buzer para transportar quem compra passagens pela Itapemirim Caissara? Deve ser isso, né? Então ele recebeu aí as orientações da companhia para embarcar os passageiros. E eu fiquei assim, ué, mas a Buzer não é concorrente das empresas de ônibus? Como que a Buzer vende passagem da Itapemirim no seu aplicativo e eles embarcam no ônibus da própria Itapemirim? Não faz muito sentido. Então eu fui atrás para saber, pasmem, vai aparecer na tela aí para vocês. Sim, a Buzer, o aplicativo da Buzer, está vendendo passagens da nova Itapemirim. Ou seja, eu acredito que a plataforma da Buzer está vendendo passagens, mas não somente para viajar com eles. Até porque se vocês verem esse print aí, vocês vão ver que tem opção de você viajar tanto por veículos da Buzer quanto veículos da Itapemirim. Ou seja, com certeza está havendo aí uma parceria, um acordo entre as duas empresas, Buzer e Itapemirim, para transportar os passageiros da companhia do ABC Paulista. E aí, o que vocês acham dessa história? Eu particularmente, se eu comprar passagem, eu quero viajar na Itapemirim. Eu não quero viajar em veículos da Buzer. Mas tem gente que não se preocupa, né? Viajando é o que importa. Mas eu, viajando de ônibus, se eu comprar passagem na Itapemirim, eu quero viajar na Itapemirim. Mas é uma coisa tão assim, estranha, sabe? Que até agora ninguém falou do assunto. Ninguém abordou esse assunto. A Suzano, que é administradora da Itapemirim Caissara, também não soltou nenhuma nota falando desse assunto. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso aí. Você compra a passagem na Buzer, mas viaja no conforto dos amarelinhos. Desde já, eu quero mandar um super abraço aí para esse amigo nosso. Não vou divulgar o nome dele, para preservá-lo, tá? A gente não divulga nome de fontes, a não ser que a fonte autorize divulgar. Mas foi uma fonte, um motorista que trabalha lá na empresa, que passou essa informação para a gente. E claro que eu fui atrás para mostrar para vocês que é verdade sim. A Buzer vendendo passagens para a Itapemirim Caissara. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. E eu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal. Que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando 3 aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para 3 aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Este celular é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, este talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Este aqui, novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando estes aparelhos na rifa, ok? Este aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é esta rifa, pessoal? Um número, apenas um número. R$ 5,00. Três números, você paga apenas R$ 10,00. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato neste WhatsApp aqui, ó. Para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte!